Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Falenopsis Mania. E esse vídeo aqui é para anunciar o ganhador da promoção aí, de comemoração dos 5 mil inscritos no canal Falenopsis Mania. Então aqui tem o computador aberto, aqui estão os prêmios, que é essa linda Dorita Enopsis aqui, que vai para o ganhador, com o primeiro ganhador, junto com o Bokast do Orquidário Fogaça, um Bokast muito bom, e essa linda Dorita Enopsis vai aí para a sua casa, a casa do primeiro ganhador. E o segundo ganhador vai ganhar esse kit com Osmocote 141414, um enxofre da Jimmy e um enraizador da Ford. Então como é que vai ser aqui o processo? Aqui tem o computador com os comentários, aqui nesse outro celular eu tenho todos os nomes das pessoas que estão participando, estão aqui, todas as pessoas que deixaram um comentário aí no canal, no vídeo que eu lancei sobre os 5 mil inscritos, todo mundo que se inscreveu, que deixou comentário está aqui, não vai valer números duplicados, tem muita gente que deixou o comentário duas vezes, mas esse programa aqui seleciona um, foi selecionado um nome só, da pessoa só participar uma vez. Então vou fazer o sorteio aqui para todos vocês verem e depois eu leio o comentário da pessoa que ganhou. Então vamos lá, vou apertar aqui o botão sortear para que a gente possa passar de saber quem foi o primeiro ganhador que vai levar essa linda Dorita Enovice Magic Art, muito bonita, muito florífera, com vários galhos de flores aqui, eu não sei se eu vou conseguir mandar com todas as flores aqui, mas ela vai chegar pelo menos com essa arte floral aqui, né, porque devido a, dependendo de onde a pessoa que vai ganhar mora, então fica difícil mandar pelo correio isso daqui. Mas vamos torcer para que chegue bem, né, porque o correio está aí em greve, mas nós vamos ver, acho que Sedex não para, mas o sorteado vai, eu vou dar um jeito de mandar essa planta para o primeiro ganhador e o kit aqui para o segundo ganhador. Então vamos lá, aqui está com todos os nomes, foram quase 400 comentários, eu agradeço a todos vocês por participarem comigo desse número de inscritos, por participarem desse vídeo aqui, por estarem participando desse sorteio, eu fico muito feliz de contar com a parceria de cada um. Desde já, todos que estão aqui, eu acho que são inscritos, deixe o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe com as pessoas que vocês conhecem, tanto o canal, como os vídeos do canal, para que a gente possa crescer, para que possam haver vários outros sorteios. Então vamos lá, o ganhador dessa linda Dorita Enopsis, vou apertar aqui o sortear e aí vai aparecer o nome da pessoa. Vamos lá, deixa eu clicar aqui, sorteando, sorteando, vamos lá, Sueli Alexandre, parabéns Sueli Alexandre, vamos procurar aqui, o vou procurar aqui o comentário da Sueli Alexandre, parabéns Sueli, vou procurar aqui onde é que está Sueli aqui no computador. Aqui está o comentário da Sueli Alexandre, oi, boa noite, que linda fala, o seu orquidário como sempre lindo, boa sorte a todos nós, fique com Deus, até breve, tchau Sueli, olha, parabéns, você foi a ganhadora dessa linda Dorita Enopsis, mais um bocache de 500g do orquidário Fogaça, para você cultivar as suas orquídeas, tá, estou muito feliz por você, parabéns mesmo, é, deixe, aqui ó, ver se você reconhece aí, deixa, me procura no Instagram, no arroba Gustavo Góes B, e deixa a mensagem lá no direct, tá, é, com o seu endereço, o telefone, para que eu possa mandar, enviar essa orquidia para você, parabéns mesmo, Sueli. Agora a gente vai sortear o nome do segundo ganhador, que vai ganhar esse kit aqui, né, com enxofre, rosmocote e o enraizador, vamos aqui, está aqui todos os nomes, novamente, vamos sortear, vamos lá, quem será que vai ganhar esse kit, estou sorteando aqui, Marina Neves, parabéns Marina, vamos ver aqui o comentário da Marina Neves, procurar aqui o comentário dela, aqui está o comentário da Marina Neves, Marina Neves falou, eu faço parte dos 5 mil, uhul, parabéns Marina Neves aí, pelo, você que acabou de ganhar esse kit aqui, ó, para você cuidar as suas orquídeas, é, entra lá também no Instagram, me procura no arroba, Gustavo Góes B, e deixa o seu endereço, seu comentário lá no, no direct, para mim poder saber aonde que eu vou enviar essa, esse kit aqui para você. Então, muito obrigado a todos por ter participado junto comigo, parabéns são para todos nós, eu fico muito feliz de estar enviando para vocês esses lindos presentes aqui, né, em comemoração de 5 mil inscritos do canal, espero que vocês continuem comigo aí, para que a gente possa chegar muito mais, mais longe, e sempre com essa, com essa parceria junto com vocês. Então, Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo pessoal, parabéns aos dois ganhadores aí.